Música Música E os olhos erram de frente Como nos caramamentos não amar que ela mulher Você sou o meu espelho que quer que eu não A mulher não Ótomos saindo os céus do som da minha mão Geverando entre cabeça a vontade que foi A folha do maripó que o medo da solidão Geverendo o meu companheiro se gata no cantador Sinto que bota no primeiro assunto do meu amor Na volta do maripó que o pai do jão Geverendo o meu companheiro se gata no cantador O homem tem de fazer a sorte no meu amor Geverendo o meu companheiro se p공ou E esse mundo da toda carne e a Geverendo o meu companheiro se agressa O podia ser o meu companheiro se agressa Vem da estrela brilhar na caminheira De um calor se aceitar a ver a luz Esquente muitas canções a proteger Esquente muitas canções a proteger Com a presa da vista vai lá Tem a ser efeita O gosto da Luciana tá pegando fogo Pra carinha E se vestir, sei lá Tem a terra com o azul e garoto E o braço é coroa da alegria O cabal no banqueque sem rever O galão que te olhe em dar Pra Bahia Tem a terra com o azul e garoto E o braço é coroa da alegria O cabal no banqueque sem rever O galão que te olhe em dar Pra Bahia Tem a terra com o azul e garoto Tem a terra com o azul e garoto O galão que te olhe em dar E o braço é coroa da alegria O cabal no banqueque sem rever O galão que te olhe em dar Pra Bahia Tem a terra com o azul e garoto E o braço é coroa da alegria O galão que te olhe em dar O galão que te olhe em dar O galão que te olhe em dar O galão que te olhe em dar